Olá, eu sou o Flang e hoje vamos jogar Old Skill Musical! Hoje vamos continuar, hein? Hoje vamos continuar Old Skill Musical. Calma aí. Uh! Pronto. Agora sim, vamos continuar a história. E aonde que eu parei? Parei aqui, né? Qual que será a referência de hoje? Qual que será a referência de hoje? Vamos no difícil, né? Vamos no difícil. Vamos no difícil. Bora. Ai, meu garoto. Hoje vamos ver? Hoje vamos ver? Deixa eu ver. O que é que vai ser a referência? Mano, eu co... Mano, é Earthbound, não é? Mano, The Last of Us. The Last of Us, cara. Referência desse daqui é The Last of Us. O A.L. e o Joel. Eu co... Olha só. É The Last of Us, cara. The Last of Us esse daqui. Robin, aparece. É The Last of Us mesmo, certo? Pam. A torre que a gente estava procurando. Ótimo, é aqui mesmo. Perfeito. Caramba, vai começar, hein? Vai começar. Ahn... É aqui que a mãe pediu pra gente se encontrar. Mas como que a gente vai passar? Nós temos um pequeno problema com a ponte. Ahn... O que que nós fazemos, Big Brother? O que que é isso? Ahn... Deixa eu ver... Blá, blá... Blá, blá, blá... É, aprender a fazer o bagulhinho. Ahn... Blá, blá, blá... Eu vou pular um pouquinho o chat. Porque... Tipo, é muito longo o chat, tudo mais aí, né? Eu vou... Não, então... Eles... Eles... Eles viram... Eles lembraram... Nossa, é agora. Mano, meu Deus, velho. Pará, pará, rá... Pará, pará, rá, pã... Pará, pará, rá, pã, pã... Puta que pariu. Meu Deus, velho. Vai dar bosta. Tá... Meu Deus do céu, esse jogo tá de sacanagem comigo. Essa música não tá nada a ver com o que eu tô cantando. Ah, tá indo, hein? Opa! Puta, esses do R2 eu sou um bosta, cara. Com esses do R2 eu sou um bosta, cara. Tá começando a ficar rápido, velho. Boa, garoto! Ah, eu curti, hein? Garotinho! Aí, rapaz! Ô merda! Aí eu me errei feio. Erro feio! Erro rude! Ai, caramba! Meu nariz tá coçando! Meu Deus! Droga! Meu nariz coçou! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Eu já tava preparando pra chat. Ah, essa música, eu curti mais as músicas do... As outras músicas. É, eu não fui tão fã dessa música, não. Ai, 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 caramba. Ai, caramba. Meu Deus, eu tô apanhando. Ai, tá... Meu dedo, meu dedo, meu Deus. Meu dedão, rapaz. Ai, ai, meu Deus. Meu dedão deu uma caibrinha aqui. Ai, caramba, você é forte mesmo aí, ô Rob. Eita, vai ser boss, velho. Nossa, né? Eita, caramba, você destruiu uma casa. O zumbi. Mano, é o Red Crab do Half-Life, cara. É o Red Crab do Half-Life, essa merda. Agora ficou da hora a música. Estourou o Red Crab. Meu amigo, corre, moleque. Run, bitch. Run, bitch, run. Agora a música começou a ficar da hora, hein. Mais animadora. Corre dos Red Crab, rapaz. Meu Deus, é Half-Life 1. É Half-Life 1. Com The Last of Us, cara. Tcham, tcham. Fram. Fão, fão. Fão, fão. Bora. Rapazes. Zizi, zizi. Hey, rapazes. Rapazes. Ai, meu Deus. Tchib, espera. Nós precisamos de placas. É, de planks. Planks é placas de madeira. Ok. Esteja com cuidado. Fique com calma. Caramba, você está matando. Boa, garoto. Caramba, você está fazendo filinha, hein. Nossa senhora, eu nunca duvidei, rapaz. Tchururururururururururururururururururu. Droga, eu errei. Puta merda. Caramba, o tanto de Red Crab que ele está matando. Nós estamos bem. É, nós precisamos... Ah, eu não consegui acabar de ler, rapaz. Puta merda. Puta merda Essa merda de música Tá da hora O começo eu não gostei Mas agora tá da hora Porque tá mais animadona Quanto alienígena Half-Life 2 Half-Life 3 confirmado Meu Deus É mesmo pior que Half-Life 3 confirmado É novo diverso do The Last of Us Que os aliens do Half-Life 2 Fizeram, do Half-Life 1 também Fizeram os Os zumbizões lá Os zumbis formiga lá Os zumbis fungo lá do caramba Nós precisamos Construir uma ponte Eu vou Segurar eles Nossa, de novo hein De novo esses arruelinhos Caramba, Rob Você tá bichão mesmo hein Zé Arruelo Ó, olha Caramba, Rob Tá matador de alienígena Rapaz Puta merda Parece até X-Con Nossa senhora Caramba, velho Essa música tá da hora O da hora é que cada nota que eu aperto É um alienígena que ele tava matando Vambora lá Chegamos na torre hein Ótimo Acabou a música Acabou a música eu acho hein Nossa senhora Meu parceiro Nossa senhora 71% Tá razoável Tá razoável A Isocity Tá razoável 72% Nós conseguimos Mas a porta está trancada O que nós fazemos agora É, eu acho que nós podemos abrir Mas vai demorar um pouquinho Eu vou segurar Eu vou segurar eles enquanto isso Beleza Olha só Olha só Ai meu dedo Ai de novo velho Não acabou a música não Nossa senhora Meu Deus, tá muito em cima dos outros Eu consegui Over there Ali, um elevador Eu vou tentar abrir a porta É hora de Abaçar umas batatas É, não é batata não essa porra, velho Meu Deus, tá começando a ficar mais rápido Ai meu Deus Sossega a cabeça Caramba, essa música é mais da hora que a outra Mas é mais rápida Ih, rapaz Tá ainda Opa, errei ali, mas tá ótimo É, I'm a little music Seus pequenos músculos estão cansados Obrigado pela sua ajuda O cartaz de vocês que tem uma máquina embaixo Parece bom, boa É que eu não acabei É que eu não consegui acabar de ler, rapaz Eu fico Eu acho que Eu fico Eu fico Eu fico é foda, hein, cara Eu fico Eu fico Potato swill Nossa Potato swill Seria Um sopado de batata Alguma coisa assim Não seria? É algum prato de batata Essa parte tá de boa por enquanto Vai ser só eu falar Pra começar a ficar foda Essa parte Fica bem Tá indo bem, hein Tá indo bem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essas partes do R2 Me bugam demais a cabeça, cara Me bugam demais a parte da Tá indo, hein Tá indo Tá Ah, meu Deus Eu tô errando demais Eu tô errando demais, velho Meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus Eu tô indo bem Eu tô indo bem, cara Consegui dar uma recuperada, ó Like a boss Conseguimos A luz de volta Mano Fez o... Como se estivesse iniciando ali o Windows 64 Foi pior que a outra Mas tá bom Aceitável Aceitável Essa senhora, mano E aí? Não Eletricidade Voltou Rob, olha lá Um servidor? Não É a tela de login Windows Ahn Internet Meu computador Blá, blá, blá Blá, 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 blá Dos Communication Defense Mode O quê? Space Station Ah, nós estamos no mesmo mundo da estação espacial Haha Então, comunicação Tower Só tá... Ah, tava embaixo do nosso nariz Eu não posso acreditar Caramba No mesmo mundo Blá, blá, blá Um monte de texto Texto, texto, texto Vambora Vambora que eu tenho que achar a mamãe agora, rapaz Vamos ver que tira as coisas da calcinha pra tacar dos filhos Ahn Pô, aí você tá de sacanagem Não é possível Elevador está quebrado Me dá cover de novo Nossa, vai começar outra música, velho Caramba Três músicas nesse capítulo? Ó, os Headcrab de novo Nossa, vai começar a lutar de Headcrab, cara Eu consegui, Robby Ok, nós não vamos nos atrasar Dá well Eu não sei... Eu não lembro o que é essa palavra não Parababa 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 Nossa senhora Aí eu fui um bosta Aí eu fui um bosta mesmo Não parece que você tá muito bom Chega, um outro andar pelo menos Tá quebrado também Vai pela escada, rapaz Vai pela escada Tem escada ali, ó Escada ali Pra lá Isso Você podia ser menos alto Falar menos alto, na verdade Mano, eu não consigo acertar essa bosta Boa, garoto Essa porra é foda, rapaz Essa merda é foda Mano, meu Deus Meu Deus Essa senhora, mano Pior que a minha vida Minha câmera tá em cima da vida Pior que não tem como eu pausar Pior que não tem como eu pausar, cara Se eu pausar agora Eu vou provavelmente morrer É, a minha vida tá boa Minha vida tá no máximo, na verdade Então vambora Tá quase no máximo Oh, bosta O problema é que eu deixei o vídeo inteiro em cima da vida, cara Isso é uma bosta Isso é uma bosta mesmo Ai, meu Deus Ah, tá um pouquinho na frente da vida Mas dá pra ver a minha... Ali, ó Dá pra ver aqui Uhul Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, rapaz Tá indo, hein Nossa, mais Red Crabbs, cara Mais Red Crabbs Aí foda Aí foda com a cobra Aí não tem cobra que aguente Caramba, pior que essa música é da hora, velho Ai, acabou? Já acabou? Não, não acabou nada Meu Deus Errei Tá indo, hein, parceiro Tá indo Caramba, bichão Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céuzinho Ai, meu Deus do céu Não, mas eu não tô morrendo tanto assim É, na verdade eu não morri nem uma vez Então tá ótimo Caramba, velho Tá na hora de acabar essa música Tá na hora de acabar essa música, hein, jogo Puta merda Nossa senhora, velho Nossa senhora, mano Calma aí Nossa senhora, mano Acabou? Não Não, claro que não, cara Claro que não, meu parceiro Ó Deixa eu ajeitar o óculos Acabou Ó Nossa 57 Tá piorando muito Tá piorando muito, rapaz Nossa senhora Tá uma bosta A mãe, rapaz A mãe Finalmente E aí, mamãe Beleza Mamãe Mamãe E aí, criança E aí, crianças Vocês 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 demoraram muito pra chegar aqui Nós Underwritten As pessoas As pessoas foram as melhores Em todos os universos Capaz de Oh Like yourself Ah, então as pessoas Fodas que são capazes de Atravessar o universo São a gente Não, only rooms Ah, nós somos uma civilização Diferente Por isso que tem gente No jogo Sabe Ah, interessante Nós somos os tofus Que viajam no universo É, mamãe Vai, fala aí Logo Vírus Ah, é um vírus Ah, é um vírus Ah, ah Nossa Coração na internet Eu tenho que salvar a internet Rapaz Descrição na internet Ué 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 Eu poderia ter feito isso Mas você alone Ah, quer descansar o vírus Caramba, amanhã Ai Eles são os heróis Das Legends Nossa, essa é a pior explicação Que eu já tive Silêncio É, é Amanhã do mal Amanhã do mal, cara Vocês não tem mais uso pra mim Eita Eita Caramba, velho Ela usou a gente Pra espalhar o vírus Game over Ei, o que que tá acontecendo? Parece que a nossa Nossa mãe acabou com a gente Mas por quê? Não tem sentido Ahm Desde pequena Ela treinou a gente Pra ser heróis Por que que ela faria isso? Nós precisamos sair daqui Uh Uh The controller spoke Uh Sodeira Nós não podemos mudar de mundos mais Nós precisamos achar um jeito daqui Deve ter um jeito de sair daqui Ih, rapaz Aí deu bosta, hein Aí deu bosta, hein Ô, time O barulhinho Parece que nós estamos presos aqui Ahm Não acredito que nós estamos responsáveis por tudo É, porque a gente tava espalhando vírus Por isso que os mundos estavam com glitch Tudo por causa de uma De uma carta inútil Estúpida, na verdade O que que nós fizemos? O que que nós fizemos? Talvez nós Ah Então vai ser por isso que a gente vai escapar Vai dar glitch na carta O que que tá acontecendo com a gente? Vai dar glitch pra gente Irmão grande É, claro É meio O grandão Chamando pequenino de irmão grande Voltamos pra torre A gente glitchou da tela do game over Pra torre Nós estamos vivos É o que parece O vírus Ah, o vírus na carta Da hora, mano Da hora mesmo Agora a mãe tá ferrada, rapaz Ó Agora vai nós dois putão Pra pegar ela, rapaz Caramba, velho Esse daí vai ter outra música? Ah, esse Esse daí é uma nave? Sobe na nave, rapaz Como que essa coisa Funciona? Aperta o botão É, eu acho que foi o botão Botão certo Você precisa ter mais fé em mim, rapaz Para o alto e avante Mano Essa já é referência a outro jogo, certo? Eu tenho quase certeza Só por essa cena panorâmica desse jeito Eu tenho certeza Eu acho Quase certeza Chegamos Ah, a gente já vai voltar Para a espação Ah, espação A estação espacial Ótimo Nós estamos no espaço Ah, eu amo as explosões Ah, os caras explodiram o bagulho Olha só Nossa senhora, velho Caramba, bicho Caramba A soneira bateu forte aqui, né? A soneira bateu forte Eita porra Nossa senhora, outra música Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá ainda aí, meu parceiro Mano, é Tetris É a música do Tetris É a música do Tetris Eu tenho Tenho certeza da música Do Tetris Eu tenho sim sim Pior que essa música é da hora Eu vou ganharzão Eu vou regaçazão Essa música é muito legal Onde que você acha que tem o botão de ateissar? Aqui! Pral! Fogo de ativista, ainda bem, né? Warning! Perigo, intrusos, ativando nossos cenas de defesas Wabi, o que você fez? Mas, aparentemente, não é o botão de aterrissagem Meu Deus do céu, eu errei Tomar no meio do rabão Mas aí que tá na tela É referência a outro jogo Eu tenho certeza A música é referência a Tetris E na tela é referência a outros jogos Eu só não sei qual Ai, caramba! Ô, merda! Quando faz esses três é meio difícil Nossa senhora! Puta que merda meu Deus do céuzão O jogo tá de sacanagem Opa! Pã! Pã! Boa, garoto! Excelébris Nossa! Essa daí é referência a Star Fox Star Fox Essa cara aí, velho Aí, eu tenho certeza Tomou um fogo de artifício na cara Eu vou eliminar vocês Obrigado, Rob Nossa senhora Nossa, essa música Até trazendo muito da hora, cara Olha as referências de música De jogos E de tudo, rapaz Eu vou ganhar essa cabeçola Cabeçola cor de prata Não é cabeçola cor de abróbora 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 Ganhamos? Já acabou, Jéssica? Aê, rapaz Aê, garota Aê, sim Aê, sim Aê, garota Tchau, tchau.